Provérbios, capítulo 3, versículo 30 Jamais pleiteies com alguém sem razão, se não te houver feito mal. O leão dormia tranquilo e o gambá veio importuná-lo. — Peleja comigo, leão covarde. Você diz que é o rei dos animais, mas tem medo de um simples gambá. Provocou o animalzinho atrevido. — Se eu pelejar contra você e por essas coisas improváveis da vida você vencer, amanhã todos os jornais publicarão a notícia. O gambá venceu o leão. Respondeu o rei dos animais. — Mas se eu vencer, e com certeza é o que vai acontecer, não haverá notícia alguma. E o que é pior, eu ficarei cheirando mal durante um mês. Essa fábula, por mais engraçada que pareça, envolve a lição que Salomão quer nos ensinar. — Jamais pleiteies com alguém sem razão. — Qual é o mérito de brigar por qualquer motivo? — Um grande número de mortes acontece porque alguém se achou no direito de não engolir ofensas. Outro dia, dois motoristas começaram a discutir porque um achou que o outro o havia ultrapassado perigosamente. — Resultado, um deles tirou um revólver e matou o outro a sangue frio. — Um foi parar no cemitério e o outro na prisão. — Poderia ter sido evitado um ato nécio como aquele? — Que grande causa defendiam os dois com aquela discussão? — Se você revisar alguns incidentes de sua própria vida, perceberá que a maioria das discussões poderia ter sido evitada. — Mas se você evitar sempre as discussões, os outros não se aproveitarão disso para deixá-lo de lado? — É possível que sim. — Só que o conselho bíblico é para evitar os pleitos sem razão. — Quando está em jogo uma boa causa, ninguém deve se omitir de entrar na luta. Sabedoria é saber identificar uma boa causa. Há pessoas que acham que revidar uma manobra brusca na estrada é uma boa causa. — Que se os canários do vizinho o acordam muito cedo, é uma causa digna de trocar impropérios e acabar nos tapas. Se você separar tempo todos os dias para conversar com Deus e meditar na sua palavra, com certeza o Senhor abrirá seus olhos e sua mente para saber distinguir a boa causa daquela que é insignificante. — Faça de hoje um dia de relacionamentos edificantes. Estenda a mão ao necessitado. Sorria ao triste. Anime o desanimado. Comece com aqueles que estão perto de você e ore comigo agora. Senhor, coloca no meu coração o mesmo Espírito de Jesus, a mesma disposição, o mesmo jeito de tratar com aqueles que ferem, que xingam, que reclamam. Por favor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E um recadinho final aí para você. Não esqueça, em hipótese alguma, de curtir o vídeo e compartilhar. Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos ainda muito mais vidas. Aproveite. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Hamilton Menezes 7 e Anima Gospel. Um abraço e que Deus te abençoe.